tá aqui na frente tanto zumbi que o cara matou aqui o cara tá passando apurado por zumbi o maluco tá aqui velho ai cuzão sai fora cuzão velho o que esses caras tá aprontando aqui mano fala pra mim o que é que é que é isso? Alta que vem, eu acho que vai... Caralho! Vai entrar! Fiz a porta para cá ou para lá. Se abrir para lá, fodeu! É muito caro aqui, hein, galera! Pode ser que o cara volte para pegar o loot. Entrou logo um rajadão aqui, ó. Vamos ver se ele volta para pegar o loot. Tô barbudão, hein, velho? Respeita o barbudo ali. É, nós somos um herói, hein, garoto? É isso aí de bola! Estamos lutando para sobreviver! Beleza, herói, é nóis! Vambora, meu amigo! Que isso! Caraca, o cara que é respeitado, hein, galera? Tem que respeitar esse velhote aqui, mano. É um velhote de respeito, mano. Aqui é um velhote de respeito, mano. Na moral. Tem que respeitar o maluco. Aqui fora, vamos lá, vamos lá. Vem aqui, ó! Vem aqui, ó! Vem aqui, ó! Vem aqui, ó! Vem aqui, vem aqui, ó! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Vem o cara matando os gatos, olha lá! Puta merda Puta Deixa eu sangrando vai Não sei se não tira no cara? Mentira, mano Munição vermelha, vai Caralho Acertei nem um tiro no cara Tava com a munição verde, mano Eu tava com a munição verde, certeza, velho, que foi isso Tem que ser a munição vermelha Não, tava com a munição vermelha Tinha que ser a verde, mano Tão passando apurado, tão passando apurado, filho Vai, cruzão Mas é um cruzão, cadê, cadê? Cadê esse cruzão, velho? Eu tava com a munição vermelha, mano Se fosse a verde, eu tinha matado Não caiu, velho Filha de uma... Preula Não caiu, velho Cadê esse cruzão, velho? Cadê esse cruzão, velho? Puta merda Morreu Morreu Um morreu Será que morreu os dois? Um tá morto ali, ó É o cara da mochilão? E aí, mano Ele acha que é o cara do mochilão, hein, velho? Acabou de morrer, hein? Opa, não Tem mais cara aí Olha lá O maluco, ó Levantou Tá miadão, tá miadão Já era Agora é tchau, querido Aí não tem como, né, velho? Aí não tem como Aqui é nóis, né, velho? É só finalizar esse cara, mano Já era, agora já morreu Agora não tem como mais, não Vamos lá pelo loot dele agora É de doido aí, bicho Agora fodeu Bora ver a gangue, ó Aqui, aqui, aqui Tá cheio de gente morto aqui Isso, bora, bora Isso, vamos lá Vamos lá, vamos lutear Isso, bora lutear Tá, vai Munição verde, vai Munição verde, vai Eu acho que esse cara, esse cara já tá dentro do... Caralho Entra a porta Munição que ia achar Mano, eu acho que esse... Acho que esse cara aqui que tava aqui fora morreu pra alguém de cima do prédio, velho Ó, caralho Ou então pra zumbi, né cara Que é muito zumbi Mas é muito... Não, ele é o de largar o peito Ele ia socar de bala, velho A hora que a gente chegou Olha os caras, ó Os caras, ó Os caras só falando, ó Então... Tem uma pistola aqui, mano Eu acho que esse cara aqui deve ter uma outra arma Tão lindo aqui O cara ali tá de SGK silenciada, velho Tentar pelo menos puxar ela, que a minha tá... Mas será que eu pego daqui a vermelha que vai buscar, velho Tá de boa Será que ele parar pra lutear ali já é Peraí, peraí Que eu tô droppando isso Tem mais de boa Eu acabei de ver Os caras tão full lute, hein Tava lendo pra cá Puta fudeu A 12 não vai alcançar, galera Se for munição vermelha, beleza Tomei e não sei de onde, cara Hum... Foi da varanda ali, certeza Tá ouvindo a gente o tempo todo Mas na paz aí, mano Mano, tem outro corpo aqui do outro lado acerca Tá no prédio aqui, na varanda acerca Caralho Caralho, ia puxar a... Ah, pistola, velho Escolar o cara Apenas um pouquinho... Caralho, eu zumbi a graneiro logo, caralho é da puta manição verde está aqui dentro Tá aqui dentro, cara. Tá aqui dentro, mano. Já era mais um. Tá esperto, galera. Olha lá, achei. Bota a cara aí, cuzão, vai. Olha lá, olha lá. Bota a cara que você vai cair, vai. Vai, bota a cara, bota a cara, bota a cara. Olha, tá lá. Bota a cara, cuzão. Filho da mãe, velho. Botava lá em cima, velho. Tem uns caras bota a cara lá em cima, man. Porra, são três caras aqui, galera. Mas a doze Porra, não tem munição De pistola, velho Caralho, mano, tem outro corpo aqui É, pô, é esse aí Cuidado aí, pô Ai, filha da puta, velho Matei um pelo menos, mano Matei um pelo menos, mano Eles fizeram trap pra mim Tipo, um ficou deitado Tá ligado? Pra ficar ali E o outro Ficaram lá, mano Pelo menos eu levei mais um, velho Show Vamos ver se eu volto ali, mano